Música Quando aqui cheguei Não podia imaginar Como é lindo o pôr do sol Vale o robó E banhar em suas praias De águas rasas e mortas E de barco a remo Conhecer suas ilhas Um lugar pra se fazer Muitos amigos Onde a inspiração dos artistas Vem com a brisa do mar Vem ver pra crer Como é bela Piúma Vem ver pra crer Como é bela Piúma Gente Bom dia Aqui é a placa O final da obra Tá ó O nome já começou Depois eu faço a placa do começo Aqui ó É o antigo barro do Jonas Barro da Lanchonete do Barro Barro da Lanchonete do Barão O Orla do Mar O Orla do Mar A pousada Piúma Praia Hotel Orla do Mar não Ou seja Aqui é a rua Maldoberto Maldoberto Corre e eu vou mostrar a placa Do início da obra Tá Você beber dessa água Nunca mais vai querer partir Vem ver pra crer Como é bela Piúma Vem ver pra crer Como é bela Piúma Piúma O brilho Mi E De acolə As O Mi 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 Olha pessoal, aqui é o começo da obra, mostrei para vocês de trás para frente, então aqui só para vocês terem uma ideia, aqui é o quiosco ecologia, aqui tem a entrada do pousado da Pousada Village, no domínio do edificio da Lucas, tem aqui o Cef Piuma, que é a academia, e também é onde o pessoal faz canoa havaiana, vendo essa casa bonita aqui da esquina, então vai até aqui, aqui a canoa havaiana aqui, é daqui até lá na rua Valdemiro Laiber, ali perto da pousada Pouro do Sol de Pium, a pousada da Orla do Mar, ali, então quer dizer, agora vocês tem uma noção de onde começa e onde termina a obra, e a promessa é de ficar pronta até fevereiro do ano que vem, se tudo correr certo, eu acredito e tem muita gente acreditando que fica pronta até antes, vamos torcer para que tudo dê certo, que nada atrapalhem as obras, vamos continuar nosso corre corre agora! Tchau! 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 Tchau!